Boa tarde, eu queria agradecer enormemente a oportunidade dada a Abrasco no caso de trazer aqui algumas considerações sobre esta nota técnica que repercutiu muito bem no meio dos serviços de saúde, na academia e na mídia de modo geral. É uma nota técnica? Bom, a Abrasco é uma associação brasileira de saúde coletiva. Ela foi criada na década de 70 e foi um dos principais responsáveis pelo movimento sanitário brasileiro que atuou no processo da constituinte, na elaboração do principal capítulo da saúde na nossa Constituição. Então, é uma entidade bastante atuante com seus congressos bastante representativos. Esse tema, sobre o controle do Aedes aegypti, ele surge dentro da Abrasco numa perspectiva do dossiê brasileiro de análise dos efeitos dos agrotóxicos sobre a saúde. Em 2012, foi lançado o dossiê com quatro partes que foram sendo construídas até o ano 2015. E já estava apontado no ano 2015 um quinto capítulo relacionado com efeitos da exposição humana a agrotóxicos utilizados no controle vetorial. Então, em 2015, nós estávamos já mobilizados no sentido de trabalhar no levantamento bibliográfico de pesquisas, etc., que estavam fazendo esse tipo de investigação. Passando agora. Será que eu fiz certo? Bem, eu gostei muito da chamada deste workshop da história do ABCD. Eu achei uma boa sacada e nós, aqui, fazendo a apresentação, eu quero colocar o nosso ABCD. Que são... De onde a gente fala? De qual abordagem a gente vai tratar esse tema? E essa nota técnica da qual nós vamos aqui comentar, ela foi trabalhada por seis grupos temáticos da Abrasco, que compõem cerca de 90 pesquisadores, mais ou menos. E ela foi publicada no dia 2 de fevereiro. Então, o nosso ABCD, nós trabalhamos a partir da questão do ambiente, da biodiversidade, da complexidade, do tema da determinação social e de abordagens ecossistêmicas em relação aos temas relacionados à saúde e ao ambiente. Relacionado a essa questão do uso de inseticidas para o controle vetorial, nós temos alguns fatos e um background do nosso próprio departamento aqui no Agil Magalhães, que é o departamento de saúde coletiva, que tem um laboratório de saúde, ambiente e trabalho, que também atua numa linha de investigação para esse tema. E isso acontece já desde 1994, quando nós observamos e analisamos o uso do temefóis em água de beber. E para a nossa surpresa, quando fizemos essa avaliação inicial, nós vimos que tinha um erro de diluição, porque o cálculo que era feito pelos agentes de saúde na época, que eram conhecidos como os guardas sanitários da FUNASA, era calcular a quantidade de temefóis a ser colocado dentro do recipiente, calculando pelo tamanho, pelo volume físico do recipiente e não pela quantidade de água que tinha dentro. Então, obviamente, que as pessoas estavam tomando água com uma concentração de temefóis, que é um organo fosforado, classe 3, uma concentração superior ao que era preconizado, como limite de exposição. Esse erro foi comunicado ao Ministério da Saúde e nos chamou a atenção para uma linha de investigação sobre o processo de operação de controle vetorial com esses inseticidas. Foi assim que a gente começou a trabalhar. Depois, em 96, quando já tínhamos 10 anos da epidemia de 86, nós fizemos uma avaliação do programa de controle de controle da dengue e vimos que, apesar de todo o chamado esforço de controle vetorial, não tinha resultado praticamente em nada, em termos de impedir a dispersão do Aedes no território nacional e a entrada de novos vírus e novas epidemias. Então, o programa, 10 anos depois, estava, vamos assim dizer, poderíamos considerar ineficaz. Então, essa análise também nos chamou a atenção, mais uma vez, para os produtos que eram utilizados no controle vetorial, tanto como larvicida, como na nebulização. e aí nós pedimos ao Departamento de Química Fundamental da UFPE para analisar com a metodologia que eles têm, muito interessante lá, o potencial carcinogênico desses produtos utilizados no controle vetorial. E, para nossa surpresa, praticamente todos eles tinham indicadores indicadores de potencialidade carcinogênica. Isso nos chamou mais atenção ainda para que esse modelo não era sustentável. Nem do ponto de vista do objetivo de eliminar o vetório, ainda estávamos expondo a população a produtos químicos que poderiam ser nocivos. E aí, em 1998 e 2000, o departamento aqui de entomologia dessa instituição estava, já tinha publicado, demonstrado claramente a resistência do Aedes aegypti ao Temer Foz. É muito importante dizer que a informação que nós obtivemos do Ministério da Saúde nessa época era que aqui no Nordeste se consumia por domicílio duas vezes mais inseticida no controle vetorial do que no Sudeste. Isso também nos chamou a atenção de que nós tínhamos uma exposição crônica da população nordestina ao Temer Foz na água de beber desde 1968 quando foi introduzido aqui no Nordeste essa prática. Então, uma exposição crônica da população a um inseticida organofosforado. também, então, nesse momento, eu aqui de vez em quando quero usar o apontador, mas ele apaga. É no meio, né? Ele apaga. Tudo bem. em 1998, ali no cantinho, vocês veem, nós, então, diante desses elementos, nós fizemos uma carta ao editor da revista Cadernos de Saúde Pública, onde nós colocamos claramente que o programa de erradicação, assim que se chamava o programa de controle da dengue, era o programa de erradicação do Aedes aegypti. Quem é um pouquinho mais velho aqui lembra disso. Nós fizemos uma carta ao editor dizendo que esse programa ele era inoco, ele era perigoso e perdulário, porque gastava dinheiro inutilmente. Bem, foi uma carta bastante corajosa, obviamente, agradou a uns, mas não a outros, mas em 2003, a gente insistindo nesse processo, tivemos uma dissertação de mestrado premiada pelo DECIT, que avaliou já o atual programa de controle da dengue, o PNCD, e fez também uma avaliação da percepção da população sobre a epidemia dengue, ou sobre o problema dengue. Bom, nessa época, a gente já não tinha mais só a epidemia, a dengue já era endêmica. em 2004, nós fizemos um seminário internacional aqui nesta casa, nesse mesmo auditório, para apresentar experiências bem sucedidas de controle vetorial sem uso de produto químico. E foi bastante interessante, que resultou num livro que foi publicado em 2005, aqui pela editora da Universidade Federal de Pernambuco. Em 2009, tivemos uma tese de doutorado que já aplicou uma perspectiva de abordagem ecossistêmica para controle vetorial. Estamos aqui já, inclusive, no Centro de Pesquisa, com muitas iniciativas do grupo de entomologia, com a experiência, inclusive, da cidade do Recife, com o agente de saúde ambiental, com o uso de ovo e trampa, com, se vocês lembrarem há pouco, Tereza, quando falou e mostrou claramente que o trabalho em eliminação mecânica, física dos criadores foi bastante importante. Então, esse trabalho foi realizado e a gente pôde avaliar os resultados muito interessantes no sentido do controle vetorial. Já em 2012, como eu falei, a Brasco, ela assume essa questão do uso de agrotóxicos de saúde que precisava ser avaliado no país. Em 2014, a Brasco publica uma nota técnica crítica relacionada à liberação pela CTN-Bio, pelo modo como a CTN-Bio liberou o uso do Aedes aegypti transgênico. E já em 2016, a Brasco, mediante seis grupos temáticos, como eu falei, abre essa nova nota técnica em que, no contexto da ocorrência da microcefalia, dos zika vírus, e a questão do controle vetorial, se tornou uma situação bastante crítica, porque o que o Ministério da Saúde fez foi mobilizar, depois de 30 anos de ineficácia para o controle vetorial do Aedes aegypti, mobiliza a mesma metodologia para poder fazer frente a essa nova situação, a essa nova crise sanitária. Foi, então, diante desse quadro que a gente, então, resolve trabalhar numa nota técnica. E os pontos da análise dessa nota técnica estão disponíveis na internet, é fácil de acessar. Foi contextualizar aqui no Nordeste o contexto socioambiental dessa ocorrência. Contextualizar também que no ano de 2014 acontecem dois fatos interessantes, são duas orientações novas do Ministério da Saúde. Uma com a introdução de um novo larvicida, um juvenóide, o filiofroxen, e também a nebulização com malation. O malation a 30% já em momento de nebulização, a 30% em água. O malation, como vocês sabem, ele é um provável carcinogênico que a IARC classifica como 2A. Então, carcinogênico para humanos. e nós estamos nebulizando a população com esse produto químico. Então, diante disso, nós fizemos uma busca de casos e de situações em que a gente ilustra claramente o impacto dessas exposições na saúde humana. Esse é o caso de um menino que seguiu o fumacê e fez uma anemia plástica aguda e foi atendido no hemocentro da Unicamp e faleceu pouco tempo depois, sem dar tempo de fazer o transplante. E foi muito... A correlação foi muito precisa no sentido da exposição e da clínica que ele teve. nós apontamos então todos esses aspectos relacionados a focar no mosquito. Então, contrariando algumas falas anteriores, a nossa posição quanto a Brasco é que o foco não é no mosquito, o foco deve ser prioritariamente nos criadouros e nas condições que possibilita ter criadouros e assim ter infestação. Isso, a mudança do foco muda completamente a possibilidade de mobilização e de gestão integrada desse problema. Porque a população, como a gente vai ver, tem um slide aí, ela acredita piamente de que a solução está no veneno que é colocado na água ou na nebulização. Porque assim as autoridades sanitárias falam. E isso é suficiente para não mobilizá-los a atuar na questão da prevenção. Então, nós temos problemas relacionados com a vigilância. Tereza mostrou claramente como é que a vigilância, a implicação de uma vigilância não só no estado epidêmico, mas também no momento mais endêmico, ela tem que ser permanente continuada. Eu estou correndo um pouquinho. Esse gráfico, ele é muito ilustrativo. Essa linha vermelha que está lá em cima, é o quanto o Ministério da Saúde gasta com o controle vetorial. As outras linhas são para saneamento rural, para qualidade de água, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. supera em tudo o uso de venenos para o controle vetorial em relação a outros gastos que seriam fundamentais para não só resolver o problema do dengue, como de outras endemias também. Este gráfico, nós construímos aqui na cidade de Glória de Goitá, veja a incidência da doença da dengue e o consumo de temefóis na época. Segue subindo as duas, não é ineficaz. só continuando aqui bem rapidamente, dengue. Vocês veem lá o pico de 2002 que Tereza deixou Tereza enlouquecida no tempo lá, mas olha como que está a dengue agora, em 2015. A situação no país só cresceu, só cresceu com os quatro sorotipos, com a dispersão do mosquito em todo o território nacional e agora com essa notícia que eu quero parabenizar o trabalho maravilhoso que foi apresentado aqui, da Constância Aires, porque se realmente nós tivermos um outro vetor, a estratégia de controle vetorial vai ter que ser de fato repensada, aliás, tem que ser repensada por essas dados. Então, a posição da Brasco é frontalmente contrária a utilização de qualquer produto em água de beber. Água de beber tem que ser potável, água de beber tem que ser protegida, a qualidade da água tem que ser protegida e esse conceito de potabilidade tem que ser recuperado pela população para que a população entenda e defenda a sua água, porque a água é vida, não pode ter larva, porque larva perde a potabilidade e não pode ter larva e cida. Então, esse conceito é fundamental. Essa questão do uso do malation, vejam, agora está tão banalizado que até motoboys de empresinhas privadas estão, o Estado nosso, o Estado brasileiro perdeu o controle até empresas de fundo de quintal estão oferecendo serviços de motoboy para nebulização com produtos químicos. Isso é uma guerra química, que nós estamos vivendo. Olha aquela situação do outro slide, em que à noite está tendo nebulização. Todo mundo sabe que, inclusive, o mosquito, o Aedes aegypti, ele tem um comportamento mais diurno. Mas está lá um garotinho na mesma condição daquele que morreu com anemia plástica, seguindo o fumacê. Estou terminando aqui. Vocês veem essa imagem, ela é muito forte, porque a passividade da população é questionada o tempo todo. No estudo que fizemos aqui no Cabo de Santo Agostinho, a população sabe tudo sobre dengue, tudo. Sabe o comportamento do mosquito, sabe as características anatômicas do mosquito, sabe tudo disso. Mas temos uma situação de criadouros que precisa ter controle e a população é um pouco passiva mesmo, mas a responsabilidade também dessa passividade está nesses programas verticais que fazem todo mundo acreditar que o veneno é a solução. Aliás, as pessoas não chamam o veneno de veneno, chamam de remédio. Remédio para barata, remédio para mosquito, remédio para mosca, remédio para escorpião. E assim o veneno perde-se a noção inclusive de veneno como algo que possa oferecer risco para a saúde. Bom, velhos discursos, novos discursos. Veja o discurso de 1996, um país não pode ser derrotado por um mosquito. Veja o discurso de 2016, um mosquito não é mais forte que um país inteiro. É o mesmo discurso. Ministro da Saúde, não é? 2008, o mosquito venceu, o mosquito pensa o território e nós não. Presidente Dilma, se o mosquito mata, não pode nascer. Atual ministro, Marcelo Castro, por 30 anos a população sofreu doenças transmitidas pelo mosquito. Então, e nós perdemos essa guerra. Essa linguagem bélica, guerra, combate, inimigo, isso foi porque todas as doenças transmissíveis, elas vieram, foram introduzidas o controle por exércitos, nas invasões. Então, é uma linguagem que nós temos que repensar. Não é? Repensar para, inclusive, ter uma amorosidade mais ecossistêmica no tratamento dessas questões. e eu quero aqui trazer a fala de Sérgio Arouca em 2002, um ano antes dele morrer, em que ele disse, diante da epidemia do Rio de Janeiro, ele disse, a saúde pública requer um trabalho permanente. Os governos não acreditam na medicina preventiva. ele também disse uma coisa muito importante, que esse tipo de ação na saúde pública e na medicina preventiva não atrai interesses e não é atrativo para o agrobusiness ou o business ou o que for, as coisas relacionadas com o comércio, o lucro. e que nós temos que ter todo um tratamento com relação às epidemias que não seja só quando está em epidemia, então o povo está sofrendo e tem essa comoção, isso que Tereza falou muito bem, nós não podemos ter uma atuação só episódica nos períodos das epidemias. e a nota técnica da Brasco ela clama pela imediata revisão do controle de modelo vetorial terminando, é o último slide, e ela clama pela eliminação do uso de larvicida em água de beber e também por a paralisação do uso de malation em nebulização. Nós estamos usando um potencial carcinogênico expondo populações sem avaliação de risco, ninguém está avaliando o sistema imunológico, neurológico dessas populações expostas a esses produtos. E é isso que a nota técnica da Brasco apresentou e gostaria que ele fosse debatido por todos que puderem acessá-la e poder ter uma crítica e estamos abertos também a receber sugestões. Obrigada. 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 Tchau, tchau.